A comunidade Frei Damião, em Palhoça, é uma das áreas mais vulneráveis de Santa Catarina. As 4.600 famílias que moram no local sofrem com a falta de serviços básicos, como saneamento e infraestrutura. São pessoas que vivem em sua maioria do trabalho informal, mais impactado pela crise atual. Essa é a face mais conhecida da Frei Damião. Mas se olharmos de perto, veremos também uma comunidade unida e engajada em resolver os problemas, composta por organizações da sociedade civil sólidas e atuantes. É ao lado delas que o Banco Comunitário chega a Frei Damião. Por meio de uma parceria entre o ICOM, o Instituto Padre Wilson Grô, o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, o UNOPS, a agência da ONU especializada em gestão de projetos, e das organizações locais, a EBAS e a Associação Laura dos Santos, 344 famílias vão receber as moedas sociais. É assim que o Banco Comunitário atua, em rede, garantindo autonomia, fortalecendo e potencializando os recursos locais. Legenda Adriana Zanotto